Olá, muito boa tarde. Estamos aqui na redação do Portal Diário aqui em João Pessoa e vamos trazer as informações na tarde desta terça-feira, hoje 26 de novembro de 2024. As informações hoje vêm do Procon, o Procon aqui de João Pessoa que está fazendo um alerta às pessoas quanto a esta semana, esse mês de novembro, que é mês de Black Friday, e na próxima sexta-feira é o dia oficial da Black Friday em todo o Brasil. E o consumidor pessoense que vai fazer compras durante a Black Friday aí deve ficar alerta e observar se esses descontos que são mostrados aí existem de verdade e o Procon está fazendo esse alerta. Como primeiro conselho, o consumidor deve prestar atenção aos grandes descontos antes e durante a Black Friday. O Procon traz um alerta, preste bem atenção. O alerta é o seguinte, há empresas que mostram um produto, por exemplo, antes do período da Black Friday, digamos que um produto custe aí 100 reais, aí antes do período da Black Friday ele coloca um valor a mais, para quando chegar no período da Black Friday ele diminui aquele valor e fica no valor normal e as pessoas acham que aquele produto está em promoção. São esses alertas, esses tipos de alertas que o Procon aqui de João Pessoa está fazendo, o que eles chamam isso de maquiagem nos preços. É preciso prestar bastante atenção quanto a isso. A pesquisa é importante, é outro fator que o Procon alerta quanto a essa questão da pesquisa, de pesquisar os preços, verificar a questão quanto às compras virtuais, os sites de compras, se realmente são sites seguros. A orientação é que o consumidor só deve adquirir produtos em lojas devidamente registradas com CNPJ. E claro, o consumidor tem sempre que lembrar que existe o Procon, que deve ser procurado o Procon. Lembrando que o número para entrar em contato com o Procon aqui de João Pessoa é o número do WhatsApp. É o 986650179. Eu vou repetir para você. 986650179. É o Procon JP na sua mão. É o WhatsApp e o Procon fica situado na Avenida Pedro I, número 473, no bairro de Tambiá, aqui em João Pessoa. A matéria completinha você confere aqui no nosso portal www.portaldiario.com.br. Tudo sobre as pesquisas feitas no Procon de João Pessoa e sobre esses alertas quanto a este momento agora que é momento de promoções, momento de Black Friday. Precisamos, como é o nome do nosso programa, precisamos ficar de olho vivo aí nesse momento de Black Friday. Quem alerta é o Procon aqui da capital paraibana. Black Friday. 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 Black Friday.